Aldo Gomes, Mancini, tá na área, pé direito, passe pro Zé Roberto, o Souza, vai rolar pra quem vem de trás, ó, pro Gabriel, pro Gabriel, pro Gabriel, goooooool do Bahia, Gabriel, número 8, o Omar comemora, o Gabriel é abraçado pelos parceiros de banco de reservas, Sibenze, agradece aos céus, você vê de novo, olha no Mancini, Mancini é bom nessa bola, chegou de pé direito por todos os ângulos pra você curtir, tentativo do Zé Roberto, Souza fez função de pivô, faz Gabriel, de pé direito ele marca, quer ver por outro ângulo, a gente mostra pra você, o Bahia faz o terceiro na Vila Belmiro, gol bonito, bem trabalhado, Gabriel lá dentro, 3 pro Bahia, 1 pro Santos.